Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Mão Vite Rui Não quero Não quer Mão Vite Rui Que em mim Me lhe Não Já sofrí Eu bebi Pérez E advisors Mão Vite Rui Vite Maldita irruina, que em mim me arruinou Já sofrí eu ver de ti, pero em mim tudo é que vou Não quero Não quero mais esta malvita irruina Não quero Não quero mais esta malvita irruina Não quero Não quero mais esta malvita irruina Oh, que pena me bebeu, quando eu lhe disse para mim Oh, pai, deixa de ter droga, que vai dar cabo de mim Eu fiz um juramento, que eu não fumava mais Quando eu vi o meu menino, chorando pelo seu pai Oh, que pena me bebeu, quando eu lhe disse para mim Oh, pai, deixa de ter droga, que vai dar cabo de mim Eu fiz um juramento, que eu não fumava mais Oh, que pena me bebeu, quando eu lhe disse para mim Oh, que pena me bebeu, quando eu lhe disse para mim Oh, que pena me bebeu, quando eu lhe disse para mim Obrigado.